Após os dias de folia em Marabá, a hora e a vez foi dos foliões da limpeza entrarem na passarela. E olha que teve muito lixo para ser juntado na Orla Sebastião Miranda, na Marabá Pioneira. Os garis trabalharam dobrado para deixar tudo limpo por aqui. Em plena quarta-feira de cinzas o trabalho foi iniciado, mas até nesta quinta-feira era visível uma quantidade de lixo que chamou a atenção de todos que passaram pela orla nestes dias. Até as águas do rio Tocantins ficaram prejudicadas, pois muitos brincantes ousaram da falta de educação e jogaram dejetos no rio. E comerciantes também tiveram muito trabalho para limparem as calçadas. Como você pode observar aqui no corredor da folia, depois do término do Carnaval 2010 em Marabá, o trabalho feito pelos agentes de limpeza urbana foi concluído. Mas este trabalho poderia ser evitado, se em locais como este e também em pontos estratégicos aqui da Marabá Pioneira pudesse contar com lixeiras, para que as autoridades pudessem cobrar dos brincantes e os brincantes pudessem saber onde colocar o lixo.